Música Apertura com o branco Tenta achar espaço pro cruzamento Ninguém aparece nas costas do branco pra jogada Ele faz a tabela com o vinho Olha o cruzamento, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL Quando a jogada saiu pela esquerda deu tudo certo Vinho na tabela com o branco, ele sabe o que faz com a bola Cruzou certinho, não